Sanfoneiro, sanfoneira que me assiste, já aprendeu a introdução dessa música? Bom, a introdução do Shot dos Milagres está sendo ensinada lá na aula número 1. O link está logo aqui na descrição, tá bom? Se você não aprendeu ainda, corre lá ver primeiro. Depois você vem aqui nesse vídeo porque aqui é a virtual aula número 2 dessa música e a gente vai assistir aqui, aprender a tocar a música completa, o restante da música, a parte cantada dessa música. Aqui eu vou te dar detalhes sobre a base de acompanhamento e os acordes que a gente vai usar e também mais alguns... Alguns solinhos, alguns riffs fraseados que tem no meio da música. Coisinha à toa mesmo, simples, pra você iniciante. Se você não me conhece, se inscreve aqui nesse canal. Eu sou o Lucas Batalha Sanfoneiro e por aqui tem muita coisa boa sobre sanfona. Se precisar, me chama aí nos comentários que eu atendo a todo mundo, tá legal? Deixa aí um joinha nesse vídeo, obrigado. Vamos direto pra essa videoaula primeiro no teclado. Sanfoneiro, é o seguinte, você pode usar a base de shot pra essa música que você preferir, tá? Qualquer base de shot, se eu não me engano, tá? Vai servir muito bem pra essa música. Então se você gosta de usar... Muito bom! Se você gosta de usar... Muito bom também, vai funcionar. Mas eu quero te passar uma base aqui que vai ficar muito parecidinha com a base original lá na música, na gravação original da música, tá? Bom, por lá, a base que, segundo o meu ouvido me disse aqui, a base que é mais usada lá é dessa forma aqui, ó. Muito bom! Eu tô tocando aqui o seguinte. Tô aqui na posição do acorde do sol maior. Eu tô usando aqui, sol, si, ré, sol. E eu tô tocando a base da seguinte forma. Polegar. Primeiro sozinho. E depois o restante do acorde. Eu dou dois toquinhos, tá? É muito fácil de se tocar e fica bonitinho, tá? Se você tá começando agora e não quer usar aquele dedo 5 lá embaixo, se ele estiver te atrapalhando, pode usar aqui mesmo somente o acorde mais simples, tá? Só a tríade. Só, sol, si, ré. Vai ficar o seguinte. Treina isso aí várias vezes, tá? Ou já com o acorde completão, repetindo o dedo 5. Tá? Bom, muito legal. Você treina essa base aí várias vezes. Aqui eu tô só em cima do acorde de sol maior. E aí você vai juntar com a baixaria, tá bom? E aí se ficar dúvida nessa base, você vai me chamar que eu vou te dar uma explicação melhor. Eu vou tentar fazer um vídeo específico só sobre essa base aqui. Mas eu acho que não é muito necessário não, né? Dá pra conseguir tirar aí só ouvindo. Aliás, isso é mais interessante ainda, viu? Muito bom. Bom, a gente vai usar aqui os acordes de sol maior. Eu tô usando sol, si, ré, sol. Esse é o acorde de sol maior. A gente vai usar o acorde de ré maior. Aqui eu tô usando lá, ré, fá sustenido lá. Também vamos usar o acorde de lá menor. Lá, dó, mi, lá. Você vai me ver usando aqui. Lá, dó, mi, sol. Que é o lá menor com sétima, mas bonito um pouquinho, né? Também vamos usar o acorde de dó maior. Sol, dó, mi, sol. E em um momento lá você vai ver que a gente vai usar o acorde de si menor. Si, ré, fá sustenido, si. Ou também eu vou usar si, ré, fá sustenido lá. E o mi menor. Pode ser aqui sol, si, mi. Também mi menor com sétima aqui adicionando a nota ré. Tanto faz. É um mi menor de qualquer forma. Legal. Aqui então estão todos os acordes que a gente vai usar. Porém você vê que não precisa usar o acorde cheio com o dedo cinco lá embaixo. Se você tá começando há pouco no acordeão, pode manter só o acorde mais simples. Então sol, o ré, ou aqui o lá menor mais simples, o mi menor mais simples. Tá bom? Não precisa se preocupar. E aí vamos ver essa base então durante a música. Como é que a gente vai tocar? Bom, a sequência da música começa aqui, ó. Sol maior. Vou tocar mais devagar, tá bom? Sol maior. Ré maior. Lá menor. Vai pra dó. E volta no sol. O que eu toquei aqui foi o seguinte. Duas vezes no sol maior, quer dizer, um shot. Um, dois, três, quatro. No sol maior, quer dizer... Duas vezes essa base, certo? Passo pra ré, toco duas vezes a base. Vou pro lá menor. Vou pro dó. Já volto no sol. E aí eu vou tocar uma boa parte dessa música só nessa sequência. Quer dizer, que parte? Essa daqui, ó. E escrevi seu nome na areia. Sangue que corre em mim, sai da tua veia. Veja só. Você é a única que não me dá valor. Até agora eu não saí da base. Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. E agora a gente vai mudar, tá bom? Na parte onde fala nada, a gente vai entrar em vez de lá menor. É um mi menor. Então vamos voltar um pouquinho. Tava em sol. Tenho tudo nas mãos, mas não tenho ré. Nada. Mi menor. Bom, já eu te passo esse detalhe aqui do mi menor. E vai entrar o dó maior. O ré. E o sol. Bom, a partir daqui a gente já mudou um pouquinho. Mas olha só. Você não precisa decorar essa sequência aqui comigo. Você pode abrir depois a cifra da música. Eu sugiro olhar lá no site do Cifra Club. Procura a cifra da música Shot dos Milagres. Abre lá e me acompanha, tá? Você vai conseguir ver lá todos os acordes dessa música junto com a letra. Isso torna muito mais fácil, né? E aí, bom. Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então, menor, dó. Luta pelo ré que eu quiser. Sol, é, é. Mas pera, é. Ré maior. O som, fó, ró tocando. Lá menor. E muita gente, é, é. Já voltamos pra sequência. Então, vamos voltar aqui. Sol. Ei, mas pera, é. Eu sou fó, ró tocando. E muita gente, é, é. Não é hora pra chorar. Porém, agora a gente vai ficar no Lá menor. Subir pro Si menor. E agora é onde entra o Si menor. E a gente vai tocar. Legal. Deixa eu explicar melhor. A gente vai repetir a sequência de Si menor e Lá menor várias vezes durante a música. Até chegar no refrão. Bom, lá no refrão volta na sequência do Sol. Aí, aqui nessa parte da música, tem uma base um pouquinho diferente. A levada vai mudar pra isso aqui, ó. Lá menor. Si menor. O que eu tô tocando aqui é o seguinte, ó. Lá. Primeiro sozinho. Depois, Dó com Mi. Toco duas vezes. Depois, eu toco o Dó com Mi. E o Lá com Dó duas vezes. Ou seja, a gente tem três dedos aqui. Aí, primeiro a gente toca uma vez o de cima, duas vezes o de baixo. Depois, a gente toca uma vez o de baixo e duas vezes o de cima. A sequência dá nisso aqui, ó. Passa pro Si menor, a mesma coisa. Muito bom. E aí, a gente vai chegar lá no refrão com Dó maior, Ré e Sol. Muito bom, então. É facinho. Você pode somente segurar ou ouvir lá a música, tá? Você vai ver que você pode só segurar o acorde de Dó maior. O de Ré. E cai no Sol. Agora, você entra na base de novo, na mesma levada do shot que você já tava. E na mesma sequência. E vai tocar o refrão da música. Caiu aqui no Sol. Você pode iniciar a introdução da música que vai ser sucesso. Show de bola, então. Aqui foi a música inteira. Vamos voltar um pouquinho, então, no detalhe que eu queria te passar, que é onde? Onde a gente entra ali no Mi menor, tá? Bom, é o único ponto onde a gente usa o acorde de Mi menor. E aí, a gente tá ali, ó. Sol. Ré menor. Entra o Mi... O Ré maior, perdão. Sol. Ré maior. Mi menor. E aí, a gente vai usar um pequeno fraseado aqui, que ele ficou muito famoso. Então, você precisa aprender a tocar ele, tá? Que é o seguinte. Vou explicar o passo a passo daqui, mas por mais que pareça difícil, isso aqui é bem fácil, tá? Você tá em cima do acorde de Mi menor. Sol, Si, Mi. E vai tocar o seguinte. Mais devagar. Mais devagar. Legal. Isso aqui é um arpejo em cima do Mi menor. E eu tô tocando o seguinte, ó. Mi, Si, Sol. Descendo a nota, né? Subindo a mão. Depois eu vou descer a mão, subir a nota. Si, Mi. E repito. Sol, Si, Mi. Muito bom. Deixa eu explicar melhor, então. Eu tô em cima das notas de Mi menor, Sol, Si, Mi, aqui invertido. E eu não vou sair delas. Primeiro, os meus dedos sobem. Depois desce. Depois eu pego em cima e desço de novo. Ou seja, cima. Baixo. Baixo. Pra cima. Pra baixo. Pra baixo. Beleza. Terminou isso. A hora que eu tô lá no Mi, eu já caí em Dó. Vamos fazer de novo. Caí no Dó maior. Continua a música. Beleza. É isso aqui, então, que eu queria passar pra você. Aqui eu acho que foram todos os detalhes dessa música. E vamos finalizando essa videoaula, então, por agora. Ah, rapaz. Eu acho que ficou fácil demais de tocar essa música completa agora, não ficou? Eu acho que tá bem explicadinha a videoaula. Tá? Tá? Tá boa mesmo? Me diz aí nos comentários, por favor, tá bom? Porque se não tiver, eu vou melhorar. Procuro melhorar mesmo, tá bom? De coração, o que eu quero é que você aprenda. Inclusive, ficou alguma dúvida? Será que eu deixei alguma coisa mal explicada? Me diz também, beleza? Por favor. Aliás, vai lá na cifra dessa música. Pega a cifra. Se precisar, até imprime, tá bom? Assim a gente aprende bastante. E aí você me acompanha aqui na videoaula com a cifra. Vai anotando. Tenha um caderno em mãos pra você sempre anotar assistindo as videoaulas. Isso é muito importante. Assim você vai aprender bastante, tá bom? Vai evoluir mais. Acho que são dicas boas. Acho que a música tá bem completa. A videoaula ficou legal. Gostei de fazer a videoaula dessa música. E se precisar de ajuda, é só me chamar. Como você já sabe, eu sou o Lucas Batalha Sanfoneiro. Esse foi mais um vídeo. Grande abraço. Gostei de fazer a música. A música? A música?